Em minha vida, me ensinando a te amar Muito mais, a sonhar e a viver teus planos Tenho aprendido a enxergar Tudo da maneira que enxergas Perdoar e reconhecer Que sobre tudo e sobre todos entronizado estás Usa minha vida em tuas mãos Pra te servir, te obedecer Com tudo que tenho e sou Para implantar teu reino Eu quero me dispor Para expressar tua glória Nesta geração Eu quero agradecer-te Meu Senhor Por sustentar a minha vida Em todo o tempo Me guiando na tua paz E no teu amor Virando direção para viver Dá-me um coração Como o teu Jesus Disposto a obedecer o Pai Coração humilde e quebrantado Pronto a cumprir todo o teu querer Usa minha vida em tuas mãos Pra te servir, te obedecer Com tudo que tenho e quebrantado Para implantar teu reino Eu quero me dispor Para expressar tua glória Nesta geração Nesta geração Nesta geração Usa minha vida Usa minha vida Usa minha vida Em tuas mãos Pra te servir, te obedecer Pra te servir, te obedecer Com tudo que tenho e quebrantado Para implantar teu reino Eu quero me dispor Para expressar tua glória Para expressar tua glória Nesta geração Nesta geração Nesta geração Sim contar teu reino Venha um expressar teu amor Nesta geração Sim contar teu reino Usa minha vida Eu quero me desesperar Eu quero me desesperar